Fala galera, belezinha com vocês, aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com a Suits e o Boa aí galera, hoje já estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pop, a Playstation ou o seu vídeo Minecraft como vocês preferirem, e dessa vez eu trago aqui uma nova atualização surpresa que saiu para o update aquático aqui do Minecraft Unificado, beleza? Mas antes de mostrar pra vocês o que que veio de novo, já queria muito pedir o apoio, se vocês curtem aí o conteúdo de MCP no canal e querem que eu continue trazendo, é muito importante o like de vocês no vídeo e também o comentário para vocês continuarem recebendo as notificações, e se você ainda não for inscrito, já se inscreva também e marque o sininho que é super importante, e vamos lá galera, vou clicar aqui em ler mais, mostrar pra vocês aqui, a versão é a 1.5.0.1 e saiu no dia 2 de maio, no caso foi ontem à noite, barra madrugada, certo? Então vamos clicar em abrir, e eu já sei que veio algo de novo bem fera aqui, que quase nenhum de vocês conhece, e que vocês vão curtir bastante aí o efeito que esse item vai trazer pra gente aqui no Minecraft Unificado, certo? Estamos aí na Beta Beauty 11, e aqui está aí né galera, a changelog, só que em inglês, do que que veio de novo nessa nova atualização. Bom, vamos clicar aqui em opções, deixa eu ver se o menuzinho continua do mesmo jeito, e sim galera, está tudo do mesmo jeito aqui no menu, então a modificação basicamente foi toda feita lá dentro do jogo mesmo. Então vamos aqui criar um novo mundo, beleza, deixar aqui no modo criativo, e aqui logo abaixo, vamos ativar a opção muito importante, que é usar jogabilidade experimental e também Minecraft Education Edition. Você marca nessas duas opções, todas as novidades que vier nas betas, vai estar vindo pra você também quando você atualizar o seu Minecraft Pocket Edition galera, e olha só, terminando aqui de gerar o mundo, e vamos aí logo pra ver qual é a novidade que temos aqui nesse update. E beleza galera, terminou aqui ó, tá aí terminando de construir né, dando um lagzinho inicial, porque está carregando as chucks, isso é bem normal. Nossa, ali na frente é um baú, que spawnou de fora da ilha? Deixa eu só ver, eu tô muito cega, nossa, realmente tô muito cega galera, é só um bloquinho de terra. Mas ok, deixa eu pegar aqui um espaço um pouquinho afastado, com o oceano escuro, aqui o oceano basicamente tá um pouquinho claro, então vou parar bem aqui galera, pra mostrar pra vocês a novidade que temos aqui nessa nova atualização, que é o condutor, se eu não me engano, deixa eu ver como é que ele tá em português aqui, o item deve ter sido adicionado aqui nessa aba, deixa eu ver aqui, beleza, ele deve tá aqui logo abaixo galera, olha só, mais um pouquinho aqui, não, não é esses itens aqui, cadê eles? É a concha do mar e também aquela bolinha que parece um pirulito, esse aqui ó, o coração do mar galera, então vamos pegar aqui a concha do náutico e o coração do mar, e ele vai tá craftando esse novo item que é o canal, nossa, ele em inglês se chama condutor galera, mas enfim, pra português ele veio com esse nome de canal, tá? Vou pegar aqui também uma mesa de trabalho, então deixa eu pegar aqui a mesitia de trabalho pra gente, aí, beleza, mostrar pra vocês como tá craftando aqui este canal e como vai funcionar este item aqui no Minecraft PE, bom, pra tá craftando basicamente a gente vai precisar aqui de concha e também do coração, tá? Então deixa eu mostrar aqui pra vocês, vamos colocar aqui ó, o coração no meio e a concha em volta, olha só, com isso vai tá vindo pra gente o craft aqui do canal, certo? E como que funciona esse craft galera? Deixa eu ver se ele já vai funcionar aqui no topo, deixa eu colocar mais ou menos aqui, olha só, não sei se vocês perceberam, mas assim que eu coloquei este item ali no fundo do mar, ele iluminou um pequeno pedaço, eu vou colocar de novo, coloquei, acho que deu pra vocês verem ali aqueles blocos de areia do lado esquerdo galera, ó, apagou, iluminou, a iluminação é bem fraquinha, tá? Vou colocar aqui no fundo do mar pra vocês verem como essa, essa água aqui ela é quente, ela tá bem clara, eu queria encontrar galera, uma água mais escura, vamos ver, ó, aqui é bem escuro hein, aqui é pra funcionar galera, vamos ver se aqui funciona? Deixa eu colocar aqui, beleza, e olha só galera, aqui funcionou, aqui dá pra vocês terem uma noção melhor de como que funciona este item, ele funcionou aqui neste local, deu uma iluminaçãozinha, ó, aí iluminou, beleza, porém não é só isso que ele faz, tá? Aqui no caso ele tá como se fosse um item fechado, a gente consegue tá abrindo este item e tá aí ganhando outras funções dele, e pra tá aqui ativando, né, abrindo este item, a gente vai precisar dos blocos do fundo do mar, que é o prismarinho, deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês, vocês, este bloquinho dá, este aqui também dá, esse aqui eu ainda não testei, que é o prismarinho escuro, então eu vou testar apenas esses dois aqui, que eu já tenho certeza que vai funcionar, tá? Bom, o segredo galera, é colocar 16 blocos de prismarinho em volta do nosso canal, ele não pode tá ligado no canal, tá? Vou mostrar aqui pra vocês como que funciona basicamente, vou fazer aqui uma base pra colocar aqui ele por cima, opa, como eu fiz aqui com o craft table, vai ficar aqui meio estranho, né, então deixa eu fazer aqui com o prismarinho mesmo, aí, só pra usar como suporte galera, fazendo isso você pode estar quebrando este bloquinho aqui de baixo, e aí vai começar o momento da ativação, você não pode colocar o bloco assim ó, ligado nele, tem que ser com um bloco de distância, tá? Desse jeito bem aqui, depois disso você vai aqui meio que rodear este item com 16 blocos galera, vocês vão ver este item ativando daqui a pouco, vamos então só colocar aqui os 16, beleza, fechei esse lado aqui também, agora a gente vai fechar esse aqui da frente, ó, não pode ficar grudado né, então tem que ser aqui um bloco pra trás, e aqui também tem que ser um bloquinho pra trás, galera, desse jeitinho bem aqui, agora tá fácil hein, só completar aqui e vai tá ativando o nosso item, coloca um bloco deste lado, e agora quando colocar o último aqui ele vai tá ativando galera, e quando ativa, você percebe que mano, clareia muito mais, e você também recebe aqui, se eu não me engano, a propriedade aí da respiração, que você consegue tá respirando embaixo da água, como eu estou aqui no criativo, eu vou colocar aqui no modo sobrevivência pra vocês terem uma noção melhor, tá, então deixa eu colocar aqui no modo zero, beleza, e olha só galera, não tem nem bolha, nem aparece a bolha pra mim mais, retira a bolha com este item bem aqui, porém se eu não me engano, depois que eu ando um certo tempo, essa propriedade ela some, deixa eu ver aqui ó, 11, 12, beleza, aqui ela ainda funciona, vamos ver aqui qual que é o tamanho do espaço pra tá funcionando ou não com essa propriedade, ó, 12, beleza, aqui ainda dá, ok, vamos então andar mais um pouquinho, pouca coisa, 10, 9, é galera, aqui ó, ela para de funcionar, tá, a gente consegue, não consegue mais enxergar lá atrás o nosso canal, e também para de funcionar aqui a propriedade, ó, ele apareceu lá atrás, e volta aí a aparecer a respiração, então deixa eu ver se eu consigo voltar correndo ali pra mim não morrer, aí galera, voltei aqui né, para o status aí, aonde a respiração funciona, e eu novamente tenho respiração infinita, e mano, clareia muito mais, então eu não sei o que que vai acontecer aí com a poção de visão noturna, e com a poção de respiração, tendo esse novo item aqui no Minecraft, galera, que é basicamente um condutor em inglês, e aqui em português foi traduzido para canal, que eu não entendi muito bem, mas enfim, esse daqui é o novo item, tá galera, e eu vou estudar um pouquinho mais sobre ele, se eu descobrir mais alguma coisa, eu trago aqui no canal pra vocês, então é muito importante que você se inscreva e marque o sininho pra você estar recebendo as próximas novidades aí do update aquático, mas enfim, galera, basicamente essa é a novidade dessa atualização, eles deixaram a atualização somente para este condutor, pra gente ir testando aí, e vendo quão fera é esse novo item, e não veio mais nada, somente esse novo item aqui, pra gente tá testando, beleza? Então vou ficando por aí, espero que vocês tenham gostado, se gostaram já sabe, deixa o like zão barato que é muito importante, compartilha o vídeo com todos os amigos, mostra aí a nova atualização e a novidade muito fera que veio nessa atualização, e também digita aí respiração infinita nos comentários pro YouTube entender que você é um inscrito ativo e te mandar as novas notificações do canal, fechou? Mas é isso, muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui, e até o próximo vídeo, fui! Tchau! Tchau! Tchau!